Vamos a falar de eleições e agora com um alerta, pressionar uma pessoa a votar no seu candidato é crime. O nome disso é a sede eleitoral e tem gente de plantão hoje e amanhã também para agir caso isso aconteça. Kaique Dias vai explicar para a gente direitinho como denunciar e que crime é esse também, né Kaique? Exatamente, Fabíola e todo mundo que acompanha a gente aqui no Gazeta Meio Dia. Estou aqui ao lado do juiz Fábio Bonisson, que é juiz aqui do Tribunal Regional do Trabalho aqui no Espírito Santo. Gente, só para destacar o número, já foram cerca de 300 denúncias em todo o país, só que 4 foram aqui no Espírito Santo, esse número bem menor aqui no Estado. Vou conversar então com o doutor Fábio, obrigado pela participação aqui no Gazeta Meio Dia. Primeiro para explicar para o pessoal de casa o que é o assédio eleitoral. Boa tarde. Boa tarde a todos. O assédio eleitoral é um subtipo do assédio moral. Então é quando o empregador ou qualquer pessoa quer interferir na liberdade de expressão do cidadão, né? Obrigando ou coagindo a votar em um determinado candidato. Em que situações isso pode acontecer na empresa ou no ambiente profissional? Olha, nós tivemos muitos casos a partir da eleição presidencial, a penúltima, com essa polarização política, né? Tanto que agora foi criado um observatório dessas ações, né? O nosso Conselho Superior determina que tenhamos acompanhamento dessas ações para gerar estatísticas. Os casos mais comuns do empregador é ele reunir os empregados e exigir fidelidade àquele partido. A gente já viu casos de empregador ameaçar os empregados, dizendo assim, quem votar contra o candidato tal vai perder o emprego. Entendeu? Isso é assediante, não pode. Ou então, por exemplo, obrigar o empregado a fazer panfletagem na rua. Ou obrigar a usar uma camisa, um bota, um boné. Isso até no ambiente, no momento do trabalho, ali, no horário de trabalho? Não pode. Isso foi já constatado? Sim, várias ações. Nós tivemos casos, por exemplo, de empregador que não faz escala de trabalho para impedir que o empregado vote. Então, por exemplo, como a eleição é de 8 às 17, eu acho, se você faz uma escala que não permite que aquele trabalhador saia do emprego, você está impedindo o voto. Isso é crime também. Em relação a um caso que aconteceu até recente no norte do estado, que situação que foi constatado? Um desses quatro casos, inclusive, né? Isso, no norte do estado, anteontem, saiu uma decisão da Vara do Trabalho de São Mateus, envolvendo essa questão do assédio e a eliminada da juíza, determinou que todos os envolvidos se retratassem publicamente. Então, eles foram para o Instagram, por obrigação da justiça, para dizer que o voto é livre, que eles não queriam intimidar os trabalhadores e que votem quem quiser. Então, geralmente, o Ministério Público pede umas tutelas para que a gente impeça que o assédio continue. E nada impede também que, depois desse processo, você possa acumular um pedido de dano moral coletivo. Quem se sentir, de alguma forma, assediado nesse período eleitoral? Como é que faz para denunciar? Nós temos vários canais. Entra no website do tribunal, que você vai achar, né? Ou em Conselho Superior. Então, nós temos um canal de acolhimento das denúncias. Mas o nosso forte mesmo é julgar as causas. Então, por exemplo, os sindicatos podem ser acionados, ou um advogado particular, ou o Ministério Público do Trabalho, que é o grande defensor dos direitos individuais homogêneos e do direito do cidadão. Então, assim, nós recebemos essas ações. E julgamos. A gente agradece a sua participação aqui no Gazeta Meio Dia, doutor. O tribunal me agradece. Obrigado pela participação. E a gente reforça também, gente, alguns canais. O canal do MPT, como o doutor Fábio Bonisson disse, aqui é o 2125-4500. Tem pessoas de plantão também no Ministério Público do Trabalho, focadas, então, em combater o assédio eleitoral, o assédio em ambiente profissional. No TRE também tem um grupo de aproximadamente 30 atendentes que estão de plantão hoje e amanhã, até às 18 horas. Hoje e amanhã até às 18. O telefone é o 0800-027-2024, no caso. Só para reforçar, 0800-027-2024. Tem também o site do TRE e lá tem a ouvidoria e também a Bel, que é uma assistente virtual que pode ajudar nesse momento. Doutor, eu te agradeço mais uma vez a participação. Devolvo com você no estúdio, Fabíola, ventando muito aqui em Vitória, tá? A gente se segurou para ficar parado aqui durante a entrevista. Volto contigo. Percebi isso, percebi isso pela roupa de vocês, principalmente pela sua camisa, Kaique, e também o microfone, batendo muito vento aí no microfone. Obrigada pelas informações. Gente, perdeu algum detalhe? Não tem problema. Daqui a pouco essa entrevista, que foi agora, ao vivo, vai estar disponível no nosso site também, g1.com.br.s. Só você ficar atualizando que daqui a pouco a nossa equipe vai publicar lá e você confere de novo e tira alguma dúvida que você ficou.